E olha, meu querido, muita coisa está sendo feita em live stream, ao vivo, sim, você tá falando, mas Patife, por que você não está avisando aqui no YouTube? Porque o YouTube, quando eu abro a live, agora tá bugando, a live tá sendo só lá na twitch.tv barro patife, o link tá aí no topo da descrição, clica, aproveita que agora tá tranquilo, cria uma continha lá na Twitch, clica no coraçãozinho lá, assim ó, aí você vai me seguir, aí você é notificado toda a live, demorou? Porque o ao vivo é completamente diferente da gravação, então você consegue assistir a live, você consegue assistir a gravação, tudo conversa, tudo é divertido, eu garanto que vocês vão curtir. Link tá aí no topo da descrição, clica e me segue, que eu tô esperando você na próxima stream. No episódio anterior de GTA RP... Ô, seu guarda, acabei de ver no noticiário aí que tá rolando um roubo, Thiago, a gente podia tentar interromper esse roubo aí, né, mané, e ficar com a grana pra nós, porra. Meu carro tá ali no estacionamento, sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou pegar outro carro também, fazer um roubo, filho, igual o filme do Velozes e Furiosos. Vamos racha então até lá, vamos racha aí você até lá. Da nossa frente aqui, da esquerda, eu vou ver quem é do meu carro aqui o Rony, YouTube. Vai! Eita, o roubo já terminou, caralho, tem que ir muito rápido, mano. Caralho, a gente fez nada, porra. Aí já bateu, já. Falei pra vocês, tio? Thiago é braço pra caralho, cuzão, não adianta nada não. Ai, Thiago sumiu, velho. Pior que eu tô acabando a gasolina, hein, mano, chegando lá, tem um pochinho ali na frente, vamos ver se a polícia tá por lá. Aproveitar lá em cima e abastecer. Porra, 10% da minha gasolina pra atravessar o estado, porra. Ó o maluco aí, tiozão. Acelera aí, Ronito. Caralho, esse carro aí tá tunado, hein. Caralho, maluco ganhou por causa que tem um carro mais potente, velho. Quebrado pra caralho. Olha aí. Caralho, agora o Thiaguinho jogou o fino aí, mano. Agora ele costurou aí o caminho. Ó, 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 ó. Ah, já acabou, mano. Cheguei tarde de novo, velho. Aí, Thiaguinho, já acabou essa porra, mano. Você viu aí a mensagem, ou, Ronito, que o assalto tinha sido terminado? Ah, eu vi, mas eu tentei vir porque eu pensei que os caras já estavam negociando ainda e tal. Não, eu também pensei que eles estavam aqui. Cara, assalto, sai correndo, pau no cu de quem tá vendo, né, velho. É, velho. Acabou aqui, abasteci, tava sem cozinhar. Tá acontecendo de uma grana aí, hein, Ronito. Nunca mais te vi depois daquele assalto. É lógico, aquele assalto deu merda pra caralho. Deu merda, se sumiu, fez plástico e tudo, olha só, velho. É, porra, tinha que ficar bonitão aí e tal. Mas tá foda, velho, aquele dia lá quase rodei, filho. Eu coloquei um bigode aqui, ó, pra dar uma camufa lá, velho. Porra, mas funcionou, filho, só te reconheci porque o Adalberto chamou lá pelo nome. Mas é, a gente pode tentar fazer outro esquema, porra. O Dagoberto tá com algum esquema bom, porque aquele fudido tá andando de Ferrari, porra. Do nada, da noite pro dia, assim, ele aparece com um carrão desses. Ah, ele tá no esquema, ele tá no esquema e ele não tá compartilhando, não. A gente vai ter que fazer nossos corre, porra. Mano, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra praça. Tá batendo alguns rachas. É, tá dando pra levantar uma grana essa porra ou não? Ah, eu consegui levantar uns 20 mil aí, o Ronito. Ah, tá bom, porra. Tá tão ruim, não. Mano, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra praça, vamos esperar alguma coisa acontecer. Que a gente, ou a gente arma um esquema nosso, ou a gente se enfia no esquema de alguém aí. O Cé Loiro tá lá. Vamos lá, então. Vamos ver o que... Vamos embora, vamos embora. É, eu ouvi falar, eu ouvi falar desse Cé Loiro aí. Maluco, tem vários esquemas, filho. Porque ele ali é um bandido do caralho. Ah, e te perguntar, você conhece o tal de Dadinho, Ronito? Dadinho, mano? Isso eu não conheço, não, tio. O Zé Pequeno, não é o Zé Pequeno, não, né? Eu acho que o Zé Pequeno foi o Dagobar. O Zé Pequeno já me salvou aí de uma situação complicada, tio. Tava preso, o maluco fez um esquema com o Dagobar. Eu precisava falar com ele, o Ronito. Vamos ver se ele tá lá pela praça, lá onde fica todos os vagabundos dessa cidade, mano. Vamos lá, vamos lá. Dois palitos pra gente chegar lá, filho. Vamos lá. Olha o Dagob exibindo a Ferrari dele, que ridículo. Que ridículo. Que hora que vai ser, que hora que vai ser, que hora que vai ser. Ok, vamos agora, vamos agora. E aí, rapaze? E aí, sapão? E aí, Ronito? Uh, tô dentro, hein? Deve fazer um baile funk. Uh, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos agora. Onde é que vai ser? Bora, vambora. Onde que fica? Atrás do campo, na favela do Exus? Demorou. É, você entrou, sobe uma escadinha do lado esquerdo com o carro atrás do campo. Fechou, tô indo lá, tô indo lá. Vamos lá, festa na favela, Tiaguinha. Festa na favela. Festa na favela? Vambora, vale funk. Mecânico presente. Ai, 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 ai. Eita, porra. Oh, desculpa, tropecei aqui, ainda bem que você não acelerou, porra. Sai da rua, ô, fodido. Cadê a porra da festa, irmão? É por aqui, velho. É bom essas festas pra, filha, arrumar contatos. Vai ser aqui mesmo, filhão. Quem que é o DJ? Quem que é o DJ dessa porra? Eu, eu, eu. Só um minuto que eu tô arrumando um aparelho de soco. Porra, aí sim, moleque. Vou fazer um arrastão. Vamos combinar um arrastão. Eu vi, hein. Arrastão? Arrastão? Gostei, hein, porra. Está um arrastão na cidade. Vambora? E aí, o que concorda aí? Vamos, vamos, vamos. A gente pega os carros, para a rua. Pega um ônibus, entra todo mundo no ônibus. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo descolar um ônibus aqui. Fica aí, fica aí. Não sai daí que eu acho que eu consigo descolar um ônibus, hein? Segura aí. Alguém pediu um busão aí? Caralho, eu ganho de uma alô, hein? Cala aí, cala aí. Vamos todo mundo, cala aí, cala aí. Entra aí, entra, entra aí. Vambora que a rastão é... O fundão é nosso, o fundão é nosso. Faz a fila aí, pô. Faz a fila. E do caralho, subindo o busão? Desce do busão, porra. Tem que devolver aí para o meu parceiro que emprestou. Vai, vai, vai. Onde que a gente vai? Onde que a gente vai? Alguém marca aí. Deixa eu tirar a marcação. Vou no fundão, mano. Quanto que tá na passagem? Quanto que tá na passagem? Passa lá na praça, pô. Na praça? Vamos na praça, então. Alguém põe uma música aí, porra. Vai passar aí na rua. Onde é que eu vou sair? Pera aí, eu tenho que ver para onde eu vou sair com essa porra aqui, mano. Pô, não tem nem saída aqui, porra. Porra, vai dar para tirar esse busão aqui não, mano. Não tem jogo não. Vai pra direita, pra direita, pra direita. O que é isso, porra? Tá no crack. Vira, vira. Vira, vira. Tá não, mano. Vai sair daqui não. Vai sim, vai sim. Calma que agora vai. Vai, de frente vai. Vambora. Agora vai. Olha. Aê. Caraca, solta gelo nesse ônibus. Cabeça de gelo. Pera aí, porra. Não cabe aqui também não. Deixa eu te fazer pelo outro lado ali. Ah, aqui, aqui, aqui dá, aqui dá. Passa no meio, passa no meio aí, passa no meio aí, ó. Põe aqui em vela, não quebra não, velho. Não vai passar não. Vai passar não, vai passar não. Vai caber não, pera aí. Pera aí, porra. Vira a esquerda ali, ó. Vira a roda do caralho. Ali, ó. Ali no meio, na pista de skate. Aonde, onde? Passa pelo meio aí. No meio, no meio. Aí, porra um pouquinho para a direita. Aí, vai reta aí. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Tem mecânico, tem mecânico. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Entra aí, tá fudido. Vai, porra. Não me digo, caiu. Alguém barra de um carro aqui. Bate com o carro aqui. Pera aí, pera aí. Eu falei, empurrar, vai empurrar, vai empurrar. Empurra aí, caralho. Ih, garrou, velho. Garrou, garrou, garrou o busão, tio. Alguém veio a uma Ferrari nessa bicuda aí. Aí. Vai, 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 vai. Não para não, vai, vai, vai. Boa, boa, vai, 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 vai. Aqui é de baile da 19, irmão. Eita porra. E agora? E agora? E agora? Mano, fodeu, Rony, tu parça. Pera aí, não. Achei, achei, achei. Ali na direita, ali na direita. Pera aí, pera aí. Direita, direita, direita. Cuidado com o cara de moto aí, pô. E o boneca, o paciente roda. Vai derrubar o guri. Ih, aqui não dá não. E esse carro, gente? Moça. Ele tá caduinho, ó. Aqui dá, aqui dá, aqui dá. Aê, cara. Vambora, porra. Passamos, caralho. Calma, gente. Cala a boca, eu vou contar a música. Se o motorista for ligeiro, vou botar no cu do passageiro. Ela acha que é piloto, porra. Vambora. Opa, 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 opa. Cala na boca, cala na boca. Ih, ó quem tá ali, ali, ó. Ó quem tá ali, ó. Ih, ih. Opa. E aí, coronel? E aí, coronel? O melhor motorista é o Johnny? É o Bus Party, filho. Aqui é o bagulho que tá louco. Uma putaria do caralho. Ó, deixa eu entrar aí, mané. Fala aí, fala aí, fala aí. Eu também quero. Você quer estar, coronel? Ih, ih. Entra lá, coronel, entra lá. Não, porra aí, ó. Tenta a parte da frente aí, vê se dá. Eu acho que tá cheio. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá cheio, tá cheio. Abriu, abriu, vai. Não, porra aí. Bora, pessoal. Não, não, não. Não, trenzinho tá ali. Abri, abri, abri. Entra aí, ó. Pessoal, o buzão morreu. O buzão morreu. Tá muito pesado aqui. Nunca mudei por causa do meu... Eu vou mandar mais. Eu vou entrar mais. Eu vou entrar mais. Mas continuo humilde. Ô, fudeu o motor dessa porra aqui. Fudeu o motor. Vou precisar empurrar. Muita gente, muita gente. Corre, corre. Ô, desce aí, mané. Tem mó gordão, porra. Tu tá pesando o bagulho aí, ô, seu arrombado. É, ô, ô. Cadê o mecânico, porra? Ó, outro buzão. Ô, Adalberto, pega esse buzão aqui pra nós, mané. Fisca aí, confisca. Senhor, nós vamos precisar... Vai lá, entra lá. Senhor. Ele vai atirando aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Adalberto. Cara, 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 eu vou outro buzão. Lembra esse maluco na porra, né? Vem dele. Aí, outro buzão. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Entrou essa polícia. Aí, porra. Tem dois em cima aí, ó. Vambora, vambora. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Olha lá os dois, ó. Olha lá os dois, ó. Caraca, você viu que o maluco fez? Caralho, maluco pulou de um buzão pra outro. Espera o céu ouro. Espera o céu ouro. Espera o céu ouro, porra. Espera o cara, espera o cara. Espera o céu ouro. Volta lá, motorista. O céu ouro, motorista. Ficou pra trás, porra. Meu Deus do céu. Cuidado, senhor. Meu Deus do céu. Cuidado aí, motorista. Cuidado aí. Cola aí, rapaziada. Por que ele tá preso ali? Espera aí, eu quero ir em cima também. Como é que vai em cima dessa porra? Olha, eu tô da hora. Caralho, moleque. Estamos surfando no buzão. Estilo surfista. Calma aí, calma aí, calma aí. Estilo sabo, estilo sabo. Estilo aí, mano. Estilo tá morrendo lá, ó. Cadê o salão aí, velho? Encosta ali no colado. Olha lá, é todo igual uma merda no chão ali, ó. Caralho, borracha, velho. Mano do céu. Ô, 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 Rony. Como é que você chubiu aí, Rony? Só vem correndo e pula de longe que vai. Vai tentando aí, que você consegue agora. Morra, você consegue, tio. Aqui, ó. Consegue, galera. Aí, porra, vambora. Nossa, você viu que corografia? É, mas é body beer, não. Aqui, porra, é trade mesmo. Vambora, vambora, vambora. Rápido, mano. Se bater, todo mundo morre. Eu quero. Tu tem aí? Passa embaixo da ponte ali pra ver esses caras. Segurança aqui pros senhores, senhores. Ninguém entra aqui na frente do buzão. Tá bom. Beleza. Só na frente, senhor. Só na frente, senhor. Vagabundo. Cê é louro. Abaixa, abaixa. Abaixa aí, Abaixa aí, Abaixa aí. Mano, tu cara me bateu o coca ali, velho. Foi por um tris. Raspou teu cabelo ali. Tá pegando aqui na frente. Tô quase caindo, rapaz. Pera aí. Caralho, onde é que o motorista tá indo, mano? O motorista? Onde você tá indo, motorista? Ué, vou pra onde, parceiro? Não sei. É, acho aí. Acho aí que tu vai levar lá uma maconha. Acho aí que tu vai... É o quê? Tá doido, mano? Tem que puder isso aqui? Cê é louco? Cheirou o quê, mano? Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Ah, mano. Pô, eu tava achando muito estranho, velho. Tava todo mundo voando. Que merda, hein? Tava todo mundo voando. Obrigado.